A Febratex, maior feira das Américas e uma das maiores do mundo no segmento têxtil, iniciou nesta terça-feira, 23 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina, e vai até a próxima sexta-feira, dia 26. No primeiro dia, o número de visitantes já superou as expectativas. A previsão da organização é que a feira movimente 2 bilhões em negócios. São 440 estandes e 2 mil marcas, 4 dias de conteúdos e novidades exclusivas da área têxtil mundial, acontecendo em 7 áreas físicas, ocupando 35 mil metros quadrados de área total. Um dos expositores é Colorgraf. Em uma série de novidades, a empresa levou à feira a coleção Herbarium, que chega com o propósito de transformar e expandir por meio do amor às plantas. Criando possibilidades para etiquetas, transfers, testas técnicas e tags, em um conjunto de soluções para o mercado da moda, a proposta é apresentada em duas linhas. A linha Herbarium Culture é focada no consumidor jovem, descolado e sem paradigmas, que busca no streetwear a representação da sua identidade. E na linha Herbarium World Cup, o esporte é o estilo de vida protagonista com soluções criativas que contemplam o universo de atividades individuais e coletivas. A MK Química é especialista no fornecimento de insumos para a indústria têxtil, desde as etapas de preparação, passando pelo tingimento até o acabamento final. Através da Unidade de Negócios de Especialidades para Têxtil, busca atender as necessidades específicas das empresas e do setor, com produtos de qualidade, uma logística adequada e uma assistência técnica comprometida com seus clientes. Para esta edição da Febretex, a empresa destaca sua linha de produtos para estamparia digital, que em 2022 entrou no portfólio de soluções para o segmento têxtil. A Brastema destaca a máquina de peça pronta, que além de produzir artigos completamente acabados, sem a necessidade de costura, tem uma pegada sustentável através do conceito Zero Waste. Também trabalha com software que virtualiza as peças antes delas serem tecidas. Na gama de produtos oferecidos ao mercado estão estados, cabidais, EPIs, luvas e toucas, artigos para a moda e acessórios.